Aê galerinha, quem curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ou vídeo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conselho de ventiladores em geral na prática, super vídeo aula para você, super. Hoje respondendo a pergunta de um inscrito do Amapá, Henrique, quero mandar um super abraço para o nosso amigo Henrique do Amapá, que ele me perguntou, professor Marinho me mostre como montar o kit com rolamento completo e por gentileza me especifique, os valores da peça, de mão de obra e etc. Eu vou ensinar vocês e mostrar no passo a passo, mas de antemão eu peço a vocês quem não for inscrito no canal, que já se inscreva, deixa aquele like, que faça um comentário e compartilhe o vídeo, que toque também o sininho de notificações em todas para receber as vídeo aula na íntima. Lembrete, galerinha, rifa do canal número 7, sorteio dia 15, loteria federal, 5 grandes prêmios para vocês, restante 20 dezenas, 80% já foi vendida, a gente quer agradecer a vocês, só faltam 20 dezenas, entre na promoção e compre as rifas. E quem quiser e puder ajudar o canal, faça um pixizinho aí de qualquer valor, viu gente, do valor mínimo, para ajudar aqui com os compromissos aqui do estúdio de gravação, luz, água, aluguel, internet, que a gente aqui paga aluguel, viu. Então, galerinha, vamos lá colaborar com o velho, vamos lá responder agora a pergunta do nosso inscrito Henrique do Amapá. Para montar um kit completo, vou montar um kit para vocês aqui, em torno de venda, eu estou fazendo este kit, vou falar do meu preço pessoal, viu gente, vou mostrar aqui o kit aí a vocês no passo a passo, e vou falar o meu preço pessoal, de acordo com os preços que tem aqui no mercado, que varia muito de estado para estado. Vamos lá, para montar um kit precisamos de um estator, já com o termo fusível, que tem que ser fixado aqui, a bobina. Aqui na nossa região, um estator rebobinado, Arno Silêncio Force, Britânia, Turbo 40, Filco, o Mondeu, está custando R$ 28,00, com dois do termo fusível, R$ 30,00, então, gastamos R$ 30,00 com o estator. Em base de troca, pegamos o mancal, rola, mete o 608, o ZZ, se for Xing Ling, ou RS, se for Xing Ling, e aqui está custando R$ 10,00 o par. O Xing Ling, só tem uma desvantagem do original, que eu já percebi, e é a única desvantagem, gente, e é que não vem com graxa, a gente tira a blindagem e bota a graxa. Se for o RS, que vem com a blindagem prática, depois eu vou dar as dicas a vocês, é mais fácil a manutenção. Quando é de blindagem metálica, quando a gente retira, geralmente amassa, aí a gente deixa sem a blindagem. Mas comprando o RS, vem com essa blindagem de borracha aqui, que é facílimo, eu vou mostrar a vocês depois como fazer. A lubrificação. Então, se for original, o STK ou NSK, R$ 30,00, sai a 15,00 a unidade. Xing Ling, R$ 5,00 a unidade. Então, Xing Ling, R$ 10,00. Tem que colocar a graxa, que resolveu o problema do xiá de travamento. O que faz rolamento, travar e xiá, é falta de lubrificação. E o Xing Ling, não vem com graxa, gente. Vem com pouquíssima graxa. Então, tem que colocar a graxa, viu? Jogo de engrenagem, caso esteja com defeito, esse de plástico, tipo original, da Britânia, está custando R$ 20,00. O jogo de oscilação completo. Universal de que de plástico. Em base de troca, R$ 20,00, novo. Eixo com o rotor, em base de troca, só o eixo R$ 10,00. Com o rotor aqui, custa R$ 25,00. Com o rotor, já com as ventoinha, com o pré. Para montar, é simples e prático, sim. E o capacitor, o rotor de fase aqui, de 3 microfarad, custa R$ 5,00. Para montar, é simples e prático. Já tem na playlist do canal, eu vou montar, para dar uma palhinha para vocês, e porque é de prazo, para a gente testar, antes de entregar o cliente, a gente faz o teste de drive, viu gente? Para saber, se ficou bem centralizado, para saber, se não está superaquecendo a bobina, tem que fazer o teste de drive. Então, com cuidado, para não arranhar as espiras. A gente coloca aqui, olha, como é 8mm, eu não costumo fazer, ranhura, viu? A gente coloca aqui, ele já fica, quase top de linha. Vamos parafusar aqui, para a gente ver, como é que ficou, a centralização. mão de obra da montagem, R$ 50,00. Nós ganhamos R$ 50,00, limão de obra. Em cada ventilador, feito adaptação, de rolamento. A venda, a venda, do, o super macio, está vendo gente? Sem folga, belê belê. A montagem do mancal, com rolamento, já deixamos, já montado, e vendemos também, a base de troca. Se for original, o rolamento, nós cobramos, R$ 60,00. E se for xing-ling, nós cobramos, ao cliente, R$ 40,00. Ganhando R$ 30,00, da adaptação, dos dois mancais, colocando o rolamento. Xing-ling, gastamos R$ 10,00, com uma cola epóxi, que custa R$ 5,00, que faz quatro aparelhos. Então, compensa demais. Vamos botar aqui, para a gente ver. já tem na playlist do canal, como fazer a ligação dos fios, eu vou só colocar aqui, para a gente testar, gente. Rapidamente, não vou nem encaixar, porque esse kit, vai ser levado, para o cliente. Vamos montar aqui, rapidamente. Só para testar, para vocês verem, como é que ficou, mais ou menos aí. botar essas borrachinhas aqui, que eu vou tirar, né? Só para isolar, para não ficar desinsolado. No passo a passo. Não, 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 não. É só para a gente Fazer o teste de graça Deixa eu colocar aqui essa Acha de oscilação Vou fazer um teste aqui Vou colocar uma hélice Monde Só para teste Apertar aqui Vamos retirar aqui Vamos ligar aqui agora A nossa lampadazinha série Para a gente ver aí no passaporte Deixar fixo Para não Tem problema que está sem as grades Velocidade 3 Olha o silêncio Desse aparelho Olha a força Ele ficou Ele ficou 3 2 E 1 Turbinou o aparelho Muito forte Ficou o toque de linha Então é isso aí Galerinha Testado Não está super aquecendo Super sensível Está montado o kit Para vocês Colocar direto na nossa rede 220 Para vocês verem a potência desse kit E Que compensa Aqui no estado de Pernambuco A gente Fazer Adaptação para rolamento Direto Olha aí A potência dele agora Top das galáxias Muito forte o aparelho Olha a rotação Dessa hélice Olha o silêncio Desse aparelho Olha a rotação dela Top das galáxias Com a técnica Shaolin Do véio marinho Então galerinha É isso aí Super sensível Super macio Tudo isso Desconectar Botar para cá Então é isso aí Vou dar uma palhinha aqui A vocês Como tirar essa blindagem Quando vocês comprarem Que eu não tenho aqui agora O RS Que vem com a blindagem De borracha Esse daqui é um 6006 De mecanismo de máquina De lavar Brastemp Ele é Peças originais Esse rolamento Aqui vem com Originais da Brastemp Cons Ele é da Whipple Peças originais Brastemp Cons Tem essa marca Também aqui Para vender 608 Viu gente A blindagem é a mesma coisa A gente pega aqui Um estiletezinho Fininho Olha como é que sai a blindagem A vantagem do rolamento Original Que ele vem topado De graxa Você vê na blindagem Que vem cheia Olha como ele vem Carregado de graxa A diferença do Xing Ling É que vem seco E para colocar no local Ele colocou a blindagem Já encaixou Já está novo Zero bala O rolamento Já fica beleza Quando é de blindagem Metálica Quando a gente Retira Como eu mostrei a vocês A blindagem amassa Estou vendo mais ela aqui A blindagem amassa E a gente Não consegue tirar Porque quando a gente Tira Ela amassa Se for colocar no local Já fica encostando Na aranha No enrolamento Já fica encostando Aqui Nas aranhas Se for colocar A blindagem No local Novamente Então Professor Professor Marinho Está se despedindo Fui galerinha E é nóis Gente Compre a rifa Para ajudar o canal E quem quiser E puder Faz um pixi Doação De qualquer valor Que já ajuda O agradecimento A quem já doou Está não animado Mas está no coração Do velho Então galerinha Para vocês aí Mais uma palhinha Do nosso Kit Completo Para vocês E agora está Oscilando Botei na função Na oscilação Para vocês Verem Que também Está Oscilando Show de bola Galerinha Fui E é nóis